A tip, ela nada mais é do que um extensor, tá? O que vai dar resistência na unha é o que você constrói em cima, é estrutura, tá? Curvatura, ponto de tensão no lugar certo, tudo certinho. Então a tip, se você colocar a tip, passar duas camadinhas de gel, ela não vai ter resistência alguma. Assim como a fibra, assim como o gel no molde, assim como qualquer outra técnica, tá? Então precisa de uma estrutura. Então a tip, a fibra, elas são apenas extensores, tá bom?